Salmo 94, versículo 1 diz Como amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo Salmo de Corá Sabe, meus irmãos Eu me lembro da primeira vez que eu li Leonard Haven E eu me lembro que aquelas palavras causaram em mim Eu fui passar férias em Itajubá, minha cidade E eu passei um mês Mais ou menos, não sei, acho que é um mês e pouquinho de férias E eu não li o Por Que Tarda o Pleno Avivamento Na verdade eu já li Mas o que mais me mudou é um livro que eu não sei onde está Que é Oração de Avivamento Ele tinha uma velinha na frente pegando fogo E quando eu comecei a ler aquele livro Eu li e reli tantas vezes que as páginas começaram a se soltar E eu me lembro que eu descobri Naquelas férias eu descobri um prazer no lugar secreto Que eu não descobri antes E eu colocava Jason Upton pra tocar E na época, sei lá, eu tinha meses de faculdade Eu colocava e eu passava horas com a testa no chão E ficava Horas e horas E quando eu levantava minha testa estava marcada E eu não estou contando isso pra você Pra você fazer exatamente o que eu fiz Mas pra você fazer exatamente o que você precisa Sabe, às vezes existe um grande perigo, Carlão Da gente nascer em Sião E a gente não sabe subir de volta, sabe A gente não sabe o preço que foi subir A gente faz parte de uma igreja boa A gente escuta pregação boa A gente está acostumado com o poder de Deus E a gente não se lembra o preço de subir de novo, sabe A gente não se lembra o caminho das pedras A gente não lembra como é que é pôr a mão nos espinhos Mesmo que tenha que pôr a mão no espinho Pra subir um pouco mais alto Vamos lá, alguém está comigo? Eu gosto muito de uma pregação do Paul Osher Que ele em lágrimas começa a dizer Você precisa subir a um alto lugar Então você pega uma pedra E você começa a jogar nos céus Até que os céus se abram sobre você Eu nem tinha falado com isso com o Davi Nem falei isso com o canto ainda E na hora que eu sentei do lado do Davi O Davi falou assim Cara, eu sinto que eu preciso começar a vir Toda quarta-feira pra igreja Ah, alguma coisa está pra acontecer A gente precisa buscar mais Sabe, eu não busco pra ser aceito Eu não busco pra ser amado Eu não busco pra Jesus me dar alguma coisa Não, eu busco porque eu quero Eu busco porque eu amo Eu preciso viver algo novo Alguém está me entendendo aqui Sabe, deixa uma coisa Não confunda Deus te ama com Deus te aprova A minha alma suspira e desfalece pelos átrios O meu coração e a minha carne Exultam pelo Deus vivo Sabe, meus amigos É tempo É tempo da gente de fato Virar uma chave aí Sabe, tipo colocar uma gasolina Sei lá Fazer alguma coisa a mais Dar um passo um pouco a mais Sabe, nós criamos uma estrutura Que nos ensina a orar Nós criamos uma estrutura Que nos ensina a pregar Nós criamos uma estrutura Que nos ensina a ir pra rua Nós criamos uma estrutura Que nos ensina a ter comunhão Meu amigo O que seria de você Sem a estrutura O que seria de você Sem a estrutura Que um dia foi dada Por revelação Essa é a minha pergunta Você ainda iria Para as ruas Sem o 520 Você ainda oraria Sem o 613 Você ainda estaria Com os seus irmãos Se todos os domingos A gente não falasse Para você estar A minha pergunta é Qual foi o preço Que você pagou Para viver o que vive Meu amigo Eu vou te falar uma coisa Eu estou muito disposto Eu estou muito disposto Eu estou muito afim Para gastar a minha vida Pelo evangelho Eu estou muito disposto Sabe, quando eu vejo Aqueles generais de Deus Homens de Deus Orando lá em cima Daquele palco Ou em outros palcos Ou então quando eu abro Meu Instagram E eu vejo qualquer coisa Do cantarino Parece que uma flecha Me atinge, cara Qualquer coisa que eu vejo Desses homens de Deus Parece que uma flecha Me atinge E eu falo assim Sabe o que eu falo? Meu Deus, cara Eu preciso conhecer Jesus ainda? Não, não, não Você precisa entender Eu não estou numa competição Não, não é sobre uma competição É sobre Meu Deus, eu quero viver também, cara Eu também quero saber Eu também quero ver Eu também quero viver Todas as vezes que eu vejo Alguém pregando com fervor E lágrimas Eu fico mexido Eu nem sei mais O que ele está pregando Eu só fico focado Nas lágrimas E no fervor Eu falo Meu Deus, cara Será que eu ainda queimo Será que eu ainda amo Alguém está comigo aqui? Será que eu ainda amo? Será que eu ainda queimo? Eu queria que, sabe? Eu não sei explicar, cara Eu queria que, tipo, uma bomba de amor caísse aqui Agora as pessoas, de fato, entendessem o que eu estou tentando dizer Sabe, quando eu leio histórias, sabe? A gente precisa voltar a ler um pouco o avivamento A gente precisa saber um pouco mais, sabe? Tipo, meu Deus, cara Quando foi que a gente se acostumou em saber só o que nos ensinam? John Wesley dizia Coloque fogo no seu sermão Ou jogue seu sermão no fogo Charles Finney dizia Sem muita lágrima e muita oração Avivamento não vem Evan Roberts orou uma oração no País de Gales E o País de Gales foi mudado Sabe, o País de Gales é mais ou menos o tamanho do Pernambuco Ele mudou o País de Gales em seis meses Sabe qual foi a oração de Evan Roberts? Ele um dia escutou um evangelista pregando E esse evangelista orou Dobra-me, Espírito Santo Só que no dialeto dele, dobra-me Era tipo, transforma-me, mede Molda-me, me muda Então, um dia, Evan Roberts, ele escreve Um dia ele estava numa oração Ele começou a ser tocado por Deus Então ele subiu no palanque E ele não sabia muito o que fazer E ele fala que ele começou a sentir os joelhos dele se dobrando E quando ele se ajoelhou, ele disse Espírito Santo, dobra-me Espírito Santo, dobra-me Foi como se o Espírito Santo caísse sobre aquele lugar Então Gales começou a ser tocada, Carlão Gales começou a ser tocada Uma atrás da outra Uma atrás da outra Uma atrás da outra Sabe, deixa eu te contar um pouquinho Sobre Evan Roberts Evan Roberts dormia nas ruas Sabe por quê? Sabe por que ele dormia na rua? Porque o culto acabava tão tarde E no outro dia começava tão cedo Que ele não queria perder tempo Sabe, eu sei que isso não combina com uma pregação de domingo Mas nós não estamos mais em tempos de domingo Vamos lá, alguém está me entendendo Tudo que você faz um pouquinho mais As pessoas te chamam de radical Eu queria escutar elas olhando para o apóstolo Pedro Dizendo, não Pedro, não precisa crucificar de ponta cabeça Só crucifica É muito radical querer se crucificar de ponta cabeça Para com isso, Jesus já pagou o preço Eu queria que as pessoas olhassem para o apóstolo João E dissessem, não João, não João Pelo amor de Deus, cara Fala logo que você não quer pregar mais Jesus Os caras vão te prender numa ilha sozinha Você vai perder sua família Você não vai ver seus discípulos crescerem Você não vai ver as igrejas que você implantou Você não sabe o que vai dar, João Pelo amor de Deus, você vai passar toda a sua vida preso numa ilha Sim, sim, eu vou passar Sabe o que aconteceu com João? A revelação de quem Jesus é O apocalipse Sabe, meus irmãos Eu não quero que você entenda que eu estou voltando para a lei Que eu estou colocando um julgo em você Que você tem que fazer Não, 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 por favor As pessoas me entendem muito mal, sabe Eu não estou falando que você precisa ser aceito O quanto você ora Não, não, não Eu só estou falando que aqueles que movem as coisas são os que oram Existe uma frase Eu não me lembro de quem é E esse homem, ele diz Eu queria que as pessoas se atentassem mais Em não ser grandes nos palcos E ser grande no único lugar que importa Diante do trono de Deus Sabe Hustle lá, esqueci o nome dele Um cara dos Estados Unidos Que agora é um dos pastores da Upper Room Ele diz Quando uma geração encontra o seu lugar de prazer Diante do trono de Deus Ela entende que não existe outro lugar para ela estar Nenhum palco a rouba Nenhum público rouba ela Nenhum trabalho rouba ela Porque ela encontra plena satisfação Diante do trono de Deus A Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 38 Homens dos quais o mundo não era digo Errante pelos desertos e montes E pelas covas e cavernas da terra E todos estes embora tendo recebido Bom testemunho pela fé Contudo não alcançaram a promessa Visto que Deus provera alguma coisa melhor Ao nosso respeito Para que eles sem nós Não fossem aperfeiçoados Meu Deus cara Como nós estamos precisando de gente de verdade Como nós estamos precisando de inspirações e heróis Sabe? Como nós estamos precisando Meu Deus cara Não se honram o legado sentando em cima dele Não se honram o legado batendo palmas Para o seu pastor Ale Você é incrível Eu não preciso do seu elogio Eu preciso da sua continuidade Eu não preciso Sabe? Eu quero olhar para o próprio tema E falar assim Meu Deus cara Alguma coisa está acontecendo com esse moleque Alguém está me entendendo aqui Eu quero olhar para alguém e falar Meu Deus Alguém está indo além Alguém está vindo mais Alguém está entendendo mais Meu Deus Não coma só o que a gente está te dando para comer Como o que a gente está te dando para comer E coma o que está todo mundo dando para comer E coma mais um pouco O que você está descobrindo Você precisa começar a pegar uma britadeira E você precisa começar a furar o chão E bater e socar o chão Até você achar água Então você começa a beber E você abre, pega um balde e começa a beber Você precisa ir a um lugar mais profundo Espírito de sabedoria e de revelação Você precisa buscar Você precisa querer Meu amigo É simples, sabe? Deus ama todos Deus justificou aqueles que os aceitaram pela fé Mas os conhecedores dos segredos de Deus São aqueles que procuram no terreno Eles ficam procurando Porque a Bíblia diz Achei uma pérola Só acha quem procura Não acha quem estava lá, sabe? Eu achei uma pérola Sabe, gente? Eu vou te falar uma coisa Nós estamos precisando de mais alguém Sabe, eu não estou falando do An Eu estou falando das nações Eu estou falando das nações Alguém está me entendendo aqui? Por favor, tire essa mente De predestinado da sua cabeça Tire essa mente De que Deus escolheu alguns Para de se limitar Ah não, mas o Ale é diferente Ah não, mas o Kant é diferente Ah não, mas o Brunão é diferente O Todd White é diferente O Bill Johnson é diferente Sim, de fato eles são diferentes De fato eles têm uma graça De fato eles têm algo Mas meus amigos Eu cansei de conhecer os escondidos E os escondidos são tão preciosos Quanto os que estão em público E eu não quero saber Se você vai ser escondido ou em público Eu quero saber Se nós podemos achar alguém de verdade Alguém a mais no nosso meio Eu quero saber Se alguém vai brotar no nosso meio Como alguém que tem de fato florescido Como alguém que tem trazido frutos E dito, olha Eu aprendi aquilo lá com vocês Mas isso aqui é novo, olha Vem escutar o que eu tenho de novo Alguém está me entendendo aqui? Vamos lá Alguém está me entendendo aqui? Gente, essa não é uma casa Que quem frutifica é quem faz tudo certo Essa é uma casa Que quem frutifica é quem tem uma revelação nova Todas as pessoas que de fato Começaram a frutificar no An E de fato começaram a alcançar Lugares de estatura do An São pessoas que não ficaram pertinho da gente Mas pessoas que de fato chegaram Um dia na gente e disseram Olha, eu tenho isso aqui Que complementa isso aí Porque meus amigos Amigos eu já tenho Amigos Amigos eu não preciso de título Você pode ser meu amigo Mas se você quer ser O coparticipante da obra Você tem que ter alguma coisa Para cooperar com a obra Hebreus 12, versículo 1 Portanto também nós Alguém está comigo Meu Deus Filipenses 2, versículo 5 Tende em voz o mesmo sentimento Quem ouve em Jesus Tende em voz o mesmo sentimento O mesmo desejo O mesmo ardente expectativa A mesma alegria Que teve em Jesus Cristo George Whitefield A história diz 18 que ele tinha o corpo fraco Tipo igual a gente Ele era magrinho Ele tinha problemas de respiração Sabe George Whitefield Ele começou a pregar nas ruas E a história diz Que ele inspirou Inclusive John Wesley E Charles Wesley Sabe E George Whitefield E quando ele começava a pregar Acontecia algo Tão sobrenatural com ele Mamar Que ele começava a pregar E a voz dele era ouvida Tipo 1,5 km 2 km de distância Sem microfone E ele pregava Em praças abertas E quando ele começava a pregar As pessoas começavam a chegar Chegar, chegar, chegar E as pessoas começavam a ser salvas A Bíblia diz A história diz Que George pregava Com tanto entusiasmo Com tanta verdade Ele era tão batizado Por aquilo que ele pregava Que uma vez ele estava pregando Que um homem cego Estava na beira de um precipício Quando ele começou A terminar a pregação As pessoas começaram a gritar Meu Deus Ele vai cair Meu Deus Ele vai cair Por quê? Porque ele pregava Com tanta intensidade Que as pessoas de fato Acreditavam o que estava acontecendo Jonathan Edwards Um dia estava pregando Um sermão E as pessoas começaram A se agarrar Nas pilastras da igreja E disseram Meu Jonathan Para por favor A gente vai para o inferno Para por favor Sabe por quê? Porque as pessoas da igreja Começaram a ver O chão rachando Eles começaram a ter Uma visão do inferno E todas as pessoas Naquele lugar Quiseram ser salvas A história diz que Charles Finney Um dia ele estava andando de trem E depois ele recebeu o testemunho Que as pessoas do trem Começaram a chorar E se arrepender sozinho E não só isso As cidades por onde o trem passava Começavam a se arrepender sozinha Mateus 26 Versículo 38 Então lhes disse A minha alma está triste Até a morte Ficai aqui E vigiai comigo Jesus disse Para os seus discípulos Fiquem aqui E vigiem comigo A minha alma está triste Até a morte Meus amigos Eu sei que Jesus Não está triste Eu sei que Jesus Venceu a morte Eu sei de tudo isso Mas eu sei que Ainda algumas coisas Machucam O coração de Jesus E eu sei que ainda O Senhor Jesus Está dizendo Para alguns discípulos Fala comigo Alguns discípulos Não todos discípulos Porque ele disse isso Só para três discípulos Ele virou para os seus discípulos Mais íntimos E disse assim Cara Vocês não podem ficar aqui E vigiar comigo Eu já deixei os mais rasinhos Lá embaixo Vocês não podem ficar aqui E vigiar comigo Existem algumas coisas Que doem no meu coração Existem alguns clamores Maiores Meu Deus Cara Será que você pode ficar aqui E vigiar comigo Meu amigo Eu não estou aqui Para te gerar um peso Não, não, não Eu estou aqui Para você olhar Para o plano maior de Deus Você tem expectativa Respeito do que Deus Pode fazer Nas nações Sabe o que você lê Nos livros O que você lê Na Bíblia É possível Pode acontecer Pode acontecer Sim, Jesus O Senhor está fazendo uma coisa Aqui no nosso meio Toca os meus amigos Toca os meus irmãos Toca os meus amigos Toca os meus irmãos Fogo por avivamento Fogo por avivamento Fogo por avivamento Fogo por avivamento Você precisa ser engravidado Com uma paixão De que Deus pode mudar As nações Deus pode mudar O Brasil Deus pode mudar O Rio de Janeiro Deus pode cancelar O carnaval do Rio Deus pode Deus pode Deus pode Você precisa ser engravidado Com uma paixão De que vai acontecer De que é possível Meu Deus A sua fé Precisa ser um pouco Mais madura Do que Deus te dar um novo emprego Deus te dar uma namorada Deus te dar Não, não, não Caso uma nação inteira Pode ser tocada A pergunta de Jesus é Caso uma nação inteira Pode ser tocada Caso uma cidade inteira Pode ser tocada A resposta é Não se esconde uma cidade A resposta é Não se esconde uma cidade Você, pelo contrário Você coloca ela Num alto lugar Não se esconde Uma luz acesa Você coloca ele Num lugar mais alto Não, não, não Não se esconde fogo Você coloca isso Num lugar mais alto Meus amigos Eu me lembro um dia Que Jesus Ensinou os seus discípulos Tudo aquilo que eu tenho Sussurrado ao vosso coração Pregai nos telhados Gritai nos telhados O que começa a acontecer Quando homens Como Keith Green Que morreu com seus 27 anos E o seu legado Respinga em nós Até hoje O que começa a acontecer Quando esses homens Quando essas mulheres Se tornam pessoas normais O que começa a acontecer Quando a MacPherson Aquela que fundou A Quadrangular O que começa a acontecer Quando essas mulheres Começam a tomar a linha de frente O que começa a acontecer Quando aquela mulher Que fundou o Exército da Salvação Você sabia disso? Que o Exército da Salvação Era liderado por uma mulher O que começa a acontecer Quando Catherine Kuhlman Começa a aparecer Nos nossos cultos O que começa a acontecer Quando o Extraordinário Toma um lugar de normal Sabe as pessoas Olham pro Azul Zanal E eles olham Pro The Sand E elas falam Uau que legal Meu Deus cara Lou Ingo Vendeu a própria casa Ele vendeu a própria casa Pra alugar um estádio No Azul Zanal Ele não sabia Se ia dar certo Ele não sabia Se ele ia receber de novo Eib Uber Fundador do MDA No Brasil Os pais dele morreram Pregando o Evangelho No Amazonas O irmão dele morreu Pregando o Evangelho Ele tinha uma igreja Estabelecida No Nordeste do Brasil Sabe o que ele fez? Um dia o senhor acordou Ele acordou E Deus disse Se você precisa ir pra São Paulo É liderar uma igreja em São Paulo Sabe o que ele fez Depois de anos de ministério Depois de ter uma das igrejas Mais bem sucedidas do Brasil Depois de liderar A maior rede do Brasil Sabe o que ele fez? Ele pegou a família dele E se mudou pra São Paulo Pra começar de novo Agora o que começa a acontecer Como uma hardbaker Para de ser exceção E se torna alguém normal O que começa a acontecer Quando um Gabriel Cantarino Quando um cardoso Se torna pessoas normais O que começa a acontecer Quando Todd White Cara Ele deve ter uns sete anos De convertido E ele já mudou a história O senhor me disse Ali eu quero tocar vocês Com fogo de avivamento Eu quero tocar vocês Com paixão por avivamento Eu quero tocar vocês Com paixão por mudança Eu quero tocar vocês Com indignação Vocês vão ser chacoalhados Vamos lá Alguém está me entendendo aqui Lucas 11 versículo 1 Jesus ensina-nos a orar Sim nós estamos Essa é a hora Esse é o tempo Essa é a hora Esse é o tempo Essa é a hora Esse é o tempo Algo está pra acontecer Algo já está acontecendo Amém Amém